A paz de Deus aí a todos. Pessoal, vamos aqui para uma aulinha, tá? Uma aulinha rápida e fácil, tá? Eu fiz aqui e criei esse risco, tá? Quatro folhas e esses galhinhos aqui. Para você que está iniciando, eu sempre digo, gente, começa com coisas fáceis, depois você vai para algo mais complexo, mas no início é bom a gente começar com coisinhas fáceis. Vou ensinar você a pintar esse ramo de forma fácil e rápida, tá bom? Gente, o pessoal está me perguntando muito sobre a apostila de rosas, tá certo, gente? Para você adquirir as minhas apostilas, tanto a de rosas quanto as de outras coisas, você tem que chamar no zap, adiciona esse número aí, que é zap, tá certo? E você vai poder adquirir de qualquer lugar do país. Ó, lembra das aulas aí de rosa, né? Que está lá no meu canal pintando com alegria? E está também aí na página? Elas vêm marcada a sombra, por isso que o pessoal pinta maravilhosamente bem aí as rosas, porque elas já vêm toda marcadinha, já vêm no tamanho exato e o valor também que é apenas 15 reais, tá? Ó, o envio é de imediato, por e-mail ou pelo zap, eu posso enviar no zap, você vai folhear, vai ver toda. Essa aqui já pintamos, pintamos a primeira que eu mostrei, ó, cada sombra da rosa é marcada, tá bom? O pessoal está me perguntando se eu quero aquela apostila de rosa. Gente, tem que chamar no zap, adiciona esse número, ele é zap, só zap, tá? Então você adiciona, amém, irmãos? Ó, lembra dessa aqui que a gente pintou, né? Por que ela é fácil? Porque ela já vem marcadinha aqui a sombra de cada parte. Então você não precisa se preocupar com ela, ó. É muitas rosas, são 10 páginas dessas, gente, olha que linda. 10 páginas dessas pra você aí é apenas 15 reais, tá certo? Vários modelos de rosa, todas marcadas, tá certo? Pode chamar aí no zap, você vai adquirir. Oi, Ângela, as dores pararam... Ângela, ontem e hoje eu senti muita dor mesmo, muita, muita, muita mesmo, tá bom? Eu tomei o Tilex e tomei outro, um comprimido que é sublingual para dores e tá passando mais. Porém que quando eu vou deitar, elas atacam muito forte, tá? Muito forte mesmo. Mas a gente se pega com Deus e tudo ele pode, né? Vamos lá para a aula, já mostrei aí a apostila. Vamos aí, gente, sempre que você for fazer alguma pintura, algum trabalho, é muito bom que você faça logo um esfumado em volta, tá? Para que você destaque mais o seu desenho. Eu vou fazer aqui um esfumado, deixa eu pegar aqui uma cor, vou pegar o amarelo, canário, amarelo, canário, certo? Para a gente fazer o esfumado. Uma aulinha rápida, fácil. Não, fiz só a número oito, tá bom? Rosas oito. Gente, curtam aí, compartilha também o vídeo, pessoal, tá? O pessoal às vezes... É... Gente, quando eu assisti assim uma live, tá? Gente aí, se puder tá curtindo, compartilhando, isso ajuda muito, tá bom, gente? É um gesto simples, mas que ajuda bastante a gente. Então, curta, compartilha, tá bom? Não custa nada, né, pessoal? E vai estar ajudando a pessoa. A gente faz aula com tanto amor aí. Deixa aí o seu like, curta, compartilha. Ó, venham até aqui, tá? Só até aqui. E até aqui, ó. Fazer aqui um pouquinho, tá bom? Você faz aqui uma sombra, um pouquinho subindo também. O amarelo, só que... Amarelo canário. E um pituá. Ó. Bom? Obrigado, gente. Deus abençoe aí. Essa hora o pessoal ainda tá com muita gente aí online. Mais de 170 pessoas. Vou pegar aqui só dois tons de verde. Verde e pântano. Gente, pra adquirir a apostila, tem de chamar aqui no zap, tá bom? Você chama lá no zap. Pode pagar por depósito, por transferência ou por pix. Olha lá. E eu vou fazer primeiro essas belezuras de folhinhas. Pego aqui o tracinho do meio com verde pântano. E eu vou voltar aqui, ó. Para o outro lado. Jogo o excesso para dentro dela. Verde e pântano. Ó. Verde e pântano e verde bebê. Essa combinação de verde, gente, é muito boa. Verde e pântano. Jogo para dentro. Ó. Pego aqui, gente, já a pontinha do pincel. No lado, tinta de um lado. Ó. E já venho puxar esses arabescos. Tinta de um lado. Você já puxa aqui os arabescos. Tá vendo? Tá a linha aqui. Depois a gente organiza eles. Certo? Ó. E vai dando. Porque eu puxo vários arabescos. E dando volume. Gente, obrigado aí. Mais de duzentas pessoas assistindo. Deus abençoe a todos. Não esquece de ir no meu canal. Tem aula de rosas lá, tá? Pintando com alegria. O meu canal no YouTube. Olha lá. Puxei ali. E aí eu puxo alguns, gente. Ó. Assim, ó. Em volta. Tá bom? Você vai puxar alguns talinhos aqui em volta. Pra dar esse volume, ó. Puxa aqui alguns. E daqui a pouco vocês veem que legal. Uma brincadeirinha, né? De pintar. E fica lindo, gente. Ó. Puxo ali. Puxei. E você vai puxar aqui. Amanhã vai ter uma aula maravilhosa também aqui. De cestas. Tá bom? No meu canal. E na página Pintando com Alegria. Tudo meu é Pintando com Alegria. Até o Instagram. Olha lá. Que linda. Já vai ficando aquilo lindo, né, gente? É um ramo bem legal pra pintar em forro de cama. Almofada. Gilda. Esse CD. Essas músicas que eu ouço. São hinos da Congregação Cristã. Tá bom? É só você botar aí no YouTube. Congregação Cristã no Brasil. Hinos da Congregação Cristã. Tem ele em instrumento. Que é muito bom pra gente ouvir enquanto pinta. E tem ele em voz, tá? É lindo. São hinos da Congregação Cristã no Brasil. Amém, meus irmãos? Ó. Agora eu pego o verde bebê. Pra dar uma cor aqui, gente. Uma luz. E olha que combinação perfeita. Perfeita, ó. Tá vendo? Uma combinação linda. Eu amo esses dois verdes. Um escuro e um bem clarinho, né, gente? Fazendo aqui, ó. Esse encaixe. Ele realmente tá calma, né? Calma a alma da gente. Esses hinos. É uma bênção de Deus. Tira até a aflição, né, gente? Amém, meus irmãos? Ó. E aqui eu dou uns toques também com ele, tá? Você dá um leve toque, ó. Com o verde, tá? E agora vem a brincadeira. Gente, brincadeira. Ó. Dei uns toques aí. Olha lá. Folhinha. Gente, quem quiser a apostila, chama no zap. A apostila vem marcar da sombra, que vai te ajudar a pintar rosa. Tá bom? Chama no zap e diz, ó. Eu quero a apostila número oito. Essa apostila de rosa é a número oito. E aí eu vou brincar agora com cores. Vou pegar púrpura. Vamos pegar aqui o púrpura. Ó, gente. Pega um pituar. Número quatro. Número dois. O que você tiver aí. Tá bom? E toco. Toco aqui. E venho. Toco. E venho. Toca. Só batendo. Tá com a ponta dele. Bati e venho. Bati e venho. Bati e venho. Olha lá. O domeio. E aí você dá mais algumas batidinhas pra causar volume. Ó. Tá. E pega agora outro rosa. Ó. Vou pegar esse aqui, que é fluorescente, gente. É lindo esse rosa, ó. Pra gente dar mais luz. Toco. Também. E aí a gente vem, ó. Gente, ó. Só com batidinha você consegue fazer um trabalhinho. Ó. Já vai dando mais vida. Ó, gente, só com batidinha, gente, vai ficar parecendo umas hortências, ó. Certo? Olha aí que lindo vai ficando. Tá vendo? Vamos pegar um pouquinho do bebê para dar mais uma clareada. Rosa bebê. Você pega três tons de rosa, tá bom? Ó, três tons de rosa. Ou três tons de outra cor, ó. E aí você dá aqui menos, só para dar mais uma vida, gente. Só batidinha e fica esse cacho lindo, ó. Olha aí. Vamos agora fazer de outra cor, tá? Vamos fechar a tinta, sempre tampando aí suas tintas. Olha que lindo, né, gente? Algo bem simples mesmo. Qualquer iniciante consegue fazer, pessoal. Pega agora, gente. Vamos pegar aqui, ó. Laranja. Vou pegar aqui o laranja. Você pode fazer com amarelo, três tipos de amarelo, ó. Laranja. Vamos aqui, ó. Um amassorte primeiro por baixo. Tá, ó. E você vai caindo aqui a ponta dele, né? Mas ponta é agudo, ó. Para ficar esse cacho bonito. Ó. Olha aí. Deixa eu ver aqui essa luz. Deixa eu só ver se ela está no forte. Ficou melhor. Ficou mais claro, né? Ó. Fazendo aqui o meu cacho, tá? A queda dele, você que vai organizando. E aí você coloca primeiro essa cor mais forte, tá? Ó. Vamos fazer... No outro, a gente faz um amarelo, tá bom? E vamos pegar aqui, ó. O salmão. Uma cor mais clara. Para fazer ele. Mais clarinha para fazer a luz. Tá? Para ele se soltar, ó. E você vem com o salmão, clareando o laranja, ó. Gente, isso é muito bonito para forro de cama. Tá bom? Pinturinha fácil. Só batidinha. Vai ficando esse cacho. Pode fazer uma cesta com ele. Um vaso cheio dele. Fica lindo, gente. Olha lá. Uma técnica muito toa, né, gente? Aqui, para pegar um pouquinho dele também, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho do laranja, ó. Dar umas batidas aqui. Tá? Embaixo também para dar volume. Para deixar bem cheio. Ó. Aqui. E pega o salmão, ó. Batidinha. Com a cara do pincel. Gente, olha. Olha que beleza, né? Agora vamos pegar aqui. Vamos fazer um com o amarelo, tá? Deixa eu pegar aqui o meu amarelo rapidinho. Amarelo canário. Pode ser, tá? Amarelo cádmio. Deixa eu pegar aqui, tá, gente? Deixa eu mover aqui que eu estou na cadeira. Ó. Um amarelo forte. Gratidão, gente. Essa hora o pessoal dorme tarde. Quase 300 pessoas online. Pela honra e glória de Deus, né? Pintando aqui. Brincando um pouquinho com vocês. Vai distraindo. Vai passando até as dores. Ó. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês verem. Como está ficando bonito. Ó. Pego aqui agora amarelo cádmio. E venho brincar aqui. É uma brincadeira. Você pode fazer. Ensinar para as crianças fazerem também, tá, gente? Seus sobrinhos, neto, aí. Pode fazer só de uma cor também. Olha só. E aí você vai pegar uma luz. Tá bom? A minha mãe faz... O que eu faço com esses tecidos? A mãe faz coberta de retalho. Obrigado, pessoal, que está compartilhando aí. Deus abençoe. Ó. Pega um amarelo mais claro. Gente, tem aula nova lá no meu canal. Pintando com alegria. Aula de rosas amarela. Então, vai lá assistir também depois que sair daqui. Rosas amarela. Da minha postila de rosas número 8. E quem quiser a postila número 8, chama no zap, tá bom? Daqui a pouco eu mostro ela, tá, gente? Aí não saia onde aí, não. Só para eu mostrar ela depois aí. Já que o pessoal está tudo aí reunido. Ó. Gente, olha só. Só com batidinhas, gente. Tá vendo? Só com batidinhas. Umas folhinhas. Ah, gente, se você quiser também, ó. Vamos aqui acrescentar. Deixa eu mostrar aqui para a gente finalizar aqui com umas folhagens aqui, ó. Ó, gente. Aqui eu deixei o número da postila porque o pessoal sempre me pergunta sobre a postila de rosas, né? Que está ajudando muita gente. Pituá. Pissão pituá. Que vem marcada as sombras de cada pétala. Eu marco uma por uma, tá, ó. E custa apenas 15 reais. Você vai receber por e-mail ou pelo zap. Olha, gente. Olha que coisa linda, né? Essa aula está lá também no meu canal. Ó. Sombra para dobrar a folha. Sombra aqui no pé das pétalas. Cada sombra que é onde vocês se atrapalham, tá bom? Ó, vem 10 gráficos. Olha que lindo, ó. Já vem no tamanho da folha normal, A4. Só pintar ela, tá? Não precisa ampliar. Olha que linda, que beleza. Toda marcadinha. A sombra. Então, facilita muito para quem está aprendendo rosa. Tenho, tenho sim, tá? O tratamento, graças a Deus, já fiz a quarta troca do gesso, né? Também está gravado lá no meu canal. Cada passo eu estou mostrando, ó. Tá vendo? Ela vem 10 lindas rosas dessas pra vocês. Rosa com botão. Tá bom? Agora vamos sinalizar. O pessoal sempre pede pra ver. Ó. E aqui, gente. Eu achei que cabe aqui ainda umas folhagens aqui, ó. Pra gente finalizar. Aí chama no zap, tá, gente? É 15 reais ela. Bem baratinha, né, gente? Ó. Vou pegar aqui. Fazer aqui, gente, ó. Mais uma folha. Pra dar mais essa vida. Fazer outra aqui. Linha do meio. Puxo aqui. E encaixo ela aqui dentro. Ó. Deu mais uma vida, né, gente? Pega o verde bebê. Verde bebê. Finalizo aí a nossa folhinha. Ó, gente. Ficou mais bonito, né? E aí? Gostaram da aulinha de hoje? Chama no zap, pessoal. Salva o zap. Ó, o DDD. Tem que colocar o DDD. É só zap. Aqui não é... Não é pix, gente. Tá? Isso aqui. É zap. Lá você pode pagar pro depósito, transferência, boleto. Tá bom? É só 15 reais. Então, chama nesse zap. Salva ele aí. Que é o meu zap, caso você precise de alguma coisa. Tá bom? Olha aí a nossa aulinha de hoje. Amanhã eu vou ensinar uma cesta assim para vocês. Ó. Você pode usar, gente, essa mesma técnica. Tá? Ó. Técnica de batidinha dentro dessa cesta. A mesma técnica. Eu vou ensinar vocês a fazerem ela. Rápida. E vou ensinar essa técnica dentro dela. Fazer aquele cacho. Para quem tem dificuldade em hortência. Tá bom? Gostaram? Gente, muito obrigado pela companhia. Ora, adeus por mim, tá? Eu estou passando por essa fase desse tratamento muito difícil. Né, gente? É muito difícil. Eu preferia só a cirurgia do que o tratamento. Porque não é fácil. Está torcendo o pé. Imagina a dor torcer o pé, né? Sem anestesia, sem nada. E depois ainda colocar um gesso até acima do joelho. Com o joelho flexionado. Então, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Às vezes dá vontade da pessoa desistir. Mas eu sei que vocês estão torcendo e orando por mim. E tem o Deus por mim também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.